Vamos conhecer os detalhes do contrato de Marcos Edwards quando chegar ao Valado porque o acordo está iminente, passamos pela possível negociação que se diz em Espanha entre Grimaldo e o Barcelona que pode trazer novas pérolas para o Benfica formadas em La Masia e vemos ainda quais é que são os emblemas ingleses a dar tudo por tudo por Luís Dias. Campeões não podem perder este vídeo de hoje de rumores como é habitual com muita informação nova. Hoje já partilhei também um vídeo com rumores falsos da imprensa portuguesa muito conteúdo no MTL, espero que gostes por isso deixe o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1 e qualificou-se para a final da Taça da Liga na qual vai defrontar o Benfica em Leiria. Os açorianos marcaram primeiro que grande gol de Lincoln que fez um 0 aos 32 minutos de bola parada ou um igual chegaria ainda no primeiro tempo numa infelicidade de Villanueva. O central venezuelano do Santa Clara marcou na própria baliza. O lance que determinou o resultado da partida ocorreu já no segundo tempo quando o árbitro expulsou Rui Costa por mão na bola e assinalou o penalti para o Sporting. Um lance muito duvidoso, campeões querem saber a vossa opinião, deve ser vermelho ou não? Pablo Saravia viria a fechar o resultado em 2-1 aos 65 minutos e o Sporting tentor do troféu vai defender o título frente ao maior rival no próximo sábado. Vamos agora ao João Palhinha. Falámos dele no último vídeo de rumores aqui no MTL. Há mais informações porque o mais recente multimilionário do futebol inglês, o Newcastle, sondou mesmo a possibilidade de contratar o número 6 dos Leões mas não chegou a formalizar qualquer proposta para a compra do trinco, ele que está blindado por uma cláusula de decisão de 60 milhões de euros. Os magpies não chegariam a números tão elevados neste mercado de inverno mas poderiam propor isso sim um valor a rondar aquele que vão oferecer ao Lyon por Bruno Guimarães. Ontem chegou a ser noticiado o acordo entre os dois clubes por uma quantia a rondar os 35 mas os franceses desmentiram qualquer tipo de entendimento com o clube do norte de Inglaterra. Ainda sem acordo total, o Newcastle poderia voltar a João Palhinha mas dificilmente tal acontecerá até porque os ingleses pretendem um jogador mais novo do que o número 6 dos Leões já com 26 anos. Campeões, vamos a Marcus Edwards que deverá assinar num primeiro momento até 2026 e ficará com um salário de topo em Alvalade, naquele que é o segundo patamar mais alto ou seja, entre os 700 mil e os 800 mil euros livres de impostos por época só superado por jogadores como Sebastian Coates ou João Palhinha. De resto, há um compromisso para que no futuro o contrato de Marcus Edwards passe a ser válido até 2027, ou seja, por mais uma temporada dado que os registros da Liga não permitem que o contrato exceda as 5 épocas. O facto de o Vitória ter conseguido garantir a antecipação da receita da venda via factoring deu um impulso decisivo às conversas pois esse era considerado o principal obstáculo para que o acordo pudesse avançar em janeiro. O clube minhoto queria receber já enquanto o Sporting só pretendia começar a pagar no verão. Ao assegurar um parceiro para financiar a operação o Vitória consegue refrescar os cofres no imediato e os Leões não têm de submeter a tesouraria a um esforço adicional nesta fase. Com este problema resolvido, os restantes aspectos da transferência serão fechados numa nova ronda de negociações que terá lugar nas próximas horas. Os pontos essenciais do acordo, no entanto, já estão acertados com o Sporting disponível para chegar aos 7 milhões e meio de euros. É ainda adquirida a inclusão de Bruno Gaspar ele que tem contrato com os Leões até 2023 mas seguirá a título definitivo para a cidade de Berço. Damos conta aqui de um caso com muito pouco grau de verdade. A imprensa italiana avançou na última terça-feira que Bruno Tabata poderia estar a caminho da Arábia Saudita. Era o jornalista italiano Rudy Galletti, o especialista, dizem eles no mercado de transferências, a afirmar que o extremo brasileiro seria emprestado até ao final da época ao Al-Ali Jeddah com os sauditas a reservarem uma cláusula de opção de compra pelo jogador leonino. Caso se confirme esta contratação, Bruno Tabata seria então companheiro de três jogadores que já passaram pelo futebol português? Fecha, está lá. Dunkler que já passou pelo Estoril e pelo Vitória de Setúbal e Carlos Eduardo com passagens por Estoril e Futebol Clube do Porto. O Tottenham pode não ser o único clube da Premier League a tentar a sua sorte com Luís Dias até ao fecho do mercado. Através do prestigiado canal de televisão Sky Sports é possível saber que a possibilidade de Liverpool e Manchester United apresentarem propostas até à próxima segunda-feira é um cenário real e que seria muito do agrado do internacional colombiano que tem a pretensão de jogar num clube que lute pelo título e tem a presença assídua na Liga dos Campeões. Os Red Devils estão verdadeiramente em cima da jogada tendo enviado inclusive um olheiro ao Estádio do Dragão no último domingo para observar ao vivo a prestação do extremo de 25 anos frente ao Famalicão e certamente que terão enriquecido ainda mais o seu dossiê já que o viram marcar um golo e assinar mais uma exibição de bom nível. Além do mais, o Manchester United viu abrir-se uma vaga no ataque dado que o francês Antony Martial acabou de ser emprestado ao Sevilha ou uma proposta vinda de Old Trafford onde teria a possibilidade de se juntar aos portugueses CR7, Bruno Fernandes e Diogo Dalot seria bem mais aliciante para o craque do futebol do Porto e poderia levar a Sade a reconsiderar uma oferta desde que superior àquela que o Tottenham apresentou recorte-se 45 milhões de euros mais 10 por objetivos e que ficou longe de convencer numa primeira fase. Quanto ao Liverpool é por demais conhecida a admiração que o alemão Jurgen Klopp nutre pelo colombiano interesse reforçado pelo conhecimento que os seus adjunos Vítor Costa e Pepe Linders têm do futebol português. A somar a isto a identificação das características de Luís Dias como um jogador com potencial capaz de substituir Mohamed Salah e Sadio Mané dupla que continua na cana. Campeões, tal é o leque vasto que Luís Dias pode ter qual é que acham que vai ser o futuro do colombiano? Manchester, Tottenham ou Liverpool? Quanto ao processo Rubens Smith tal como ontem poucas informações ainda há a verdade é que Jorge Mendes está a tentar desbloquear o processo nomeadamente com a direção do clube grego o internacional português continua a tentar manter a forma física na medida do possível treinando-se numa academia privada na capital grega. Vamos para a luz e o jornal O Jogo continua a gastar tinta para nós podermos escrever um guião da parte 2 dos rumores mais falsos porque segundo este o Benfica está interessado na contratação de Facundo Farias o avançado de 19 anos que atua no Colón o emblema encarnado já incitou mesmo contactos com o clube argentino e avalia agora a situação sabendo que enfrenta a concorrência do River Plate que já está a negociar com o Colón isso sim é verdade o resto é pura mentira ainda na mesma publicação se pode ler que o Benfica está atento à evolução do jovem que atua como segundo avançado mas pode jogar também pelas alas os encarnados deram os primeiros passos por Farias mas para já ainda não há uma oferta oficial o Colón aguarda uma proposta concreta da Luz que oficializa o processo até porque a situação também já está a avançar com o River Plate os milionários pretendem comprar o passo do atleta e admitem satisfazer diversas pretensões do conjunto de Santa Fé isto porque o Colón deseja manter uma percentagem do passo e segurá-lo por pelo menos mais 6 meses é isso que a formação de Buenos Aires que o encara como sucessor de Julian Alvarez o avançado vendido ao City e que também ele ficará no clube até final de junho propõe negociar então a compra de 50% do passe e deixar o jogador no Colón até meio de 2022 os clubes discutem o valor dessa porcentagem sendo que a imprensa argentina fala numa oferta abaixo dos 5 milhões de euros Facundo Farias tem uma cláusula de rescisão de 10 no contrato válido apenas até junho de 2023 algo que poderá maior poderio negociá-lo ao Benfica mas até agora é tudo rumor não há qualquer interesse oficializado pelo Clube da Luz e nem proposta a chegar à Argentina houve ontem um burburinho entre o jornalista Pedro Sepúveda e o Benfica através da informação que este divulgou dando conta que Ferro tinha passado pelo Estoril e feito exames médicos informação à qual o próprio jogador veio desmentir e mais tarde o Clube o jornalista manteve-se fiel à informação que disse e partilhou com os seus membros no Twitter afirmando que a informação que está a divulgar é toda real terá Ferro mesmo estado no Estoril a realizar exames médicos? Continuam os rumores à volta de Alex Grimaldo e do seu regresso à equipa Blaugrana a verdade é que o jogador de 26 anos como sabemos tem contrato até junho de 2023 e cláusula de 60 milhões de euros se não avançarem para a renovação de contrato o Benfica então corre o listo para der Grimaldo a custo zero a partir de janeiro do próximo ano perante este cenário é o diário espanhol Sport que afirma que os responsáveis encarnados terão demonstrado abertura para negociar nomeadamente a possibilidade de um empréstimo com opção de compra obrigatória abrindo também a porta a receber em troca algum jogador dos quadros do Barcelona nesse sentido são referidos os nomes de Oscar Mingueza Ricky Puig e também Alex Valdé este último representado por Jorge Mendes garante-se lá que as conversações estão em andamento mantendo-se a possibilidade de serem fechadas até à próxima segunda-feira data do fecho do mercado de transferências até porque Grimaldo formado no Barça estará totalmente disponível para regressar a casa campeões o que acham Grimaldo vai mesmo regressar a Espanha? Confirmadíssima mudança de Tomás Ribeiro para o Gras Sopers da Suíça por 1 milhão de euros o defesa central deixou assim abaissado depois de 72 jogos ao serviço da equipa da primeira liga e assinou um contrato válido até 2026 com a formação de Zurich que ocupa atualmente o 6º lugar do campeonato suíço campeões obrigado pela preferência aqui no MTL já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências deixa o teu like ajuda o projeto a crescer e quanto a nós vemos-nos no próximo episódio no próximo episódio no próximo episódio Obrigado.